Fala rapaziada, beleza? Pra quem vai fazer um treino de perna, tem um pouco de dificuldade na hora que vai fazer o agachamento, porque dói um pouco aqui o pescoço, vou ensinar uma técnica pra vocês que eu aprendi com powerlifter e aprendi com um cara de strongman. Então é o seguinte, quando você for fazer o agachamento, ao invés de você segurar a barra aqui atrás do pescoço, procura segurar abaixo da cravícula, da cravícula não, abaixo do trapézio, quer ver? Vou demonstrar pra você. Ao invés de você ficar, pode vir perto de mim, ao invés de você segurar a barra aqui, tem gente que até coloca no colchonetinho, ao invés de ficar segurando aqui em cima, você joga aqui embaixo, aqui ó, aqui, embaixo do meu trapézio, tá vendo? Segura, faz a pegada que você tá acostumado a fazer, ao invés de segurar aqui, você vai segurar aqui, levanta, e aí você faz o seu agachamento normal, do jeito que você quiser. Tem gente que costuma fazer com a perna um pouco mais aberta, tem gente que costuma fazer um pouco com a perna mais fechada, mas o correto é você deixá-la paralela e abrir um pouquinho, um pouquinho só os seus pés, aí você agacha. Tem gente que agacha até aqui, tem gente que faz agachamento até embaixo, aí você que vê. Mas o importante é que pra você não ter dor nas suas costas, você deixa a barra aqui, ó, nessa posição. Não aqui em cima, deixa ela escorregar um pouquinho, ó. Entendeu? No começo é difícil, porque você tá acostumado a segurar ela aqui, só que aí você não vai conseguir pegar muito peso, porque é óbvio que ela vai doer no seu trapézio. Mas é isso aí você vai treinando, e com o tempo você melhora. Beleza? Valeu, abraço! E aí